Seguinte, dia 28 de janeiro, que vai ser num domingo, eu e o Renan Sparrow vamos fazer um encontro da galera do Yu-Gi-Oh! aqui no Rio. Vai ser na loja Mundo Paralelo, que fica na Ilha do Governador. E a gente vai tá lá, batendo papo, jogando, se divertindo, eita, vai ser bom pra caramba. O endereço, o horário, o link do evento, se quiser confirmar a presença, tá tudo aí na descrição. E pra quem duvida, tá aí o Renan também. Fala, Lulistas! Beleza? Aqui é o Renan invadindo o vídeo do Lobão, mano! Olha só, galera. Seguinte, recado rápido aqui. Eu e o Luder King estaremos no Rio de Janeiro, aí, no shopping, lá na Ilha do Governador. Vai tá o endereço aqui, todas as informações na descrição, o Lobão vai colocar aí pra vocês. Vai ser um encontro nosso com vocês, pra poder jogar junto, tirar foto, é... Sei lá, mano... Tem que tomar cuidado também com tudo que pode fazer, né? Mas enfim, vai ser no dia 28 de janeiro, domingo, às 3 da tarde. Quero ver todo mundo lá. Valeu, tamo junto, foi! Seguinte, tamo de volta aqui no Nigozão da Massa. E vocês viram aqui nos últimos vídeos aí, eu falei, rapaz. Falei que tinha ideias novas aqui para usar com o nosso Weevil. A gente já fez algo diferenciado com ele uma vez lá, que foi usando a habilidade de Parasita. Porém, não era pra dar burnzinho, não, compadre. Era pra partir pra dentro, usando o Aerozol pra destruir. Nossa, era uma coisa louca. Tá aí, cliquem aí que esse deck tá show. Mas agora, nossos outros planos mórbidos aqui, meu irmão. Era pra isso aqui, ó. Caçador do Caos Malandro. Porque tem vários monstros no jogo aqui, mano. Que você pode chamar ele da mão com alguma ação do oponente, cara. Se o oponente chamar por especial, tem ela aqui mais um ou dois. E tem esse oponente de adicionar um card de monstro à mão. Muita gente, né? Que é a card de monstro lá, fica buscando no deck o card certinho. Pode chamar direto. E tem uns que, assim como o Caçador do Caos, quando o oponente faz uma invocação especial, você pode descer da mão. E o segundo efeito desse aqui é que o oponente não pode banir cards. Tem alguns decks que usam banimento e ele não vai poder banir mais, então, né? O negócio é se chamar da mão, um bicho fortidão desse. Ele é do Mercador. E tem outras alternativas aqui, mano. Dinossauro Cibernético, ó. Quando o oponente invoca uma invocação especial da mão dele, acelerado na etapa de dano, você pode invocar esse card para a invocação especial da mão. Mesmo efeito do outro ali, só que esse aqui não tem o segundo efeito de banir, então vamos manter o outro lá, né? Nosso rei marionete aqui, ó. Quando o seu oponente vai adicionar uma carta de monstro à mão, aí se eu tô comprando, você pode invocar esse card da sua mão para a invocação especial. Mano, esse é um efeito maneiro. Muita gente pega a carta e tal, tava usando ele, só que ele tem uma segunda parte aqui que se fizer isso, destrua na fase final do próximo turno. Então, no turno do oponente, você vai chamar esse cara. No seu turno, você vai poder usar ele e tal, mas no final vai ser destruído. Ah, disse que ele é R, mano. Senão ele não seria R, né? Seria chatão. E tem mais um aqui? Aqui, Cavaleiro Dracônico. Quando o efeito de um monstro do oponente for ativado, alfejando e destruindo algumas cards em seu controle, você pode enviar os cards do submetério, né? E invoca esse card na mão. O cara vai destruir, seja magia, armadilha, monstro. Tem muita gente que tá destruindo tudo aí, mano. Esse cara aqui, ó. Ele vai destruir o que você tem, mas você vai invocar esse cara da mão. Então, eu lembrei desses caras aí, mano. Que ativam alguma coisa e invoca eles da mão direto. A gente tá usando aqui, no caso, com o Caçador do Caos mesmo. Aí, ela é invocada quando o oponente faz uma invocação especial. Muita gente faz. Então, até todo mundo gosta de invocaçãozinha especial, né? Antes era difícil, agora tá fácil aí de fazer. Porém, ainda tem uns que não usam. Então, mesmo assim, pra forçar isso, toma aqui de Infestação Parasita. Quando começa, você embaralha de 1 a 2 Parasita lá no deck do oponente. E aí, quando ele saca, é invocado especial no campo dele. E ele toma 1.000 de dano. Aí, nisso, você travou ali um saque dele, botou um bicho no campo ali que vai que ele nem queria ter bicho. A gente força isso aqui com a pito, vai pro topo do deck. Ele tem que pegar na próxima. A gente vai travando e tal. E, com sorte, a gente invoca Caçador do Caos no campo. Fica parro dex pra lidar com o resto de todo mundo daqui, mano. Meti aqui um Cavaleiro da Chama Pesada, né? Que ele lida com os caras que são invocados especial. Vai que tem outros bichinhos lá. Curibão da mão. Ah, é. Só que você tem que descartar um card da mão pra chamar a Caçadora do Caos. Tem isso, mano? Tem isso. Tem um prós e um contra ali. Talvez é até mais legal um dinossaurinho. Mas tem esse efeito de banir. Mas ela é nova. O Air do Mercador, vamos botar ela. Ela é mais da hora, mano. Cavaleiro do Mecanismo Antigo. Ativa depois. O cara não pode ativar as trepes, armadilhas, magia dele lá. Os efeitos de cartinhas pra baixo quando se atacar. Sargentão Ricardo, sempre bom. Pegamos a segunda mesmo assim. Tamo com uma só. Nosso verde capa. Tamo aqui pra acabar com todas as esperanças do cara, mano. E o resto aqui, as defesinhas. É isso mesmo, defesinha. Tudo conhece tudo, né? Vamos partir. Vamos partir pro replay. Vocês querem ver o que deu isso aqui, né? O que deu é isso aqui, mano. A galera fica lá. Vem pra cima todo pomposo. Achando que a gente vai dar aqueles burnies bolados no cara. Nada disso, mano. O 4 replay? Ah, vai ser 4 replay então, mano. Os caras que a gente vai chegar de burniezinho, botando um negocinho lá de... Como é que é? Morphe massivo. O que você quer lá? Não, mano. Mal sabe eles, ó. O Xing Ling aí, ó. Todo pomposo demais. Vamos ver então o que essa Mai faz. O de segundeira contra a Mai. O que ela tem pra gente? Tem o tal do terreno de caça famoso, né? Será que tá de papamilhão também, igual a gente? Tomou a infestação, ó. Embolamos um ali no deck dele. Tranquilo, tranquilo. Já botou um apito no topo e colocamos ali o nosso capo. O cara tá com duas trevas viradas ali, né? Então na próxima, além de não dar o card que ele ia sacar, vai ser um parasita inútil. Botamos ali, descartamos um da mão, chamamos nossa caçadora. Caçador ali, mas é um moleque ali, né? Destruímos dois, ele usou o super impulso. Meus dois são de treva, então não vou poder fazer nada com o parasita dele. Hum, deu sorte dessa vez, né? Dessa vez deu sorte. Mas agora a gente começa a limpar, começa a limpar. O cara lançou um ramestrar, porque a gente começou a limpar. E ele tava de deck de terreno de caça, mas até agora nem uma arpia, mano. Aí, só falar que ela vem. É aquela arpia chata que desce pro campo, volta, destrói outro. Ele ia destruir a carta ali que eu já ia usar nele. Então, tô tranquilo. Cavaleiro da Chama, agora cada um pode destruir um. Todo mundo feliz. Coloquei uma defesinha ali, chamamos. Parede da Disruption. Fazer o quê, né? Acontece, mano. Agora ele botou um monstrinho e pra mim veio outro caçador. Eu já tava zeradão, mantive o Cavaleiro da Chama, porque mesmo zerado, ele pode lidar com os bichos invocados especialmente. Olha lá. Foi pro Belial, o tokenzinho se mil desapareceu do campo, igual o Goku lançando ali o teleporte. Passemos para a defesa. Ele volta tudo pra mão quando ele é tributado em cima de um vento, mas o cara, mano, viu que nem ia dar em nada. O Shinge Deng achou que era uma coisa, era outra. Quando viu, mano, já foi engolido ali pelo caçador e seus amiguinhos. Foi basicamente aquilo ali, mano. A gente vai destruindo as defesas, aparece com o monstro do nada, ferra com o saque do malandro, dá dano nele ali de graça. Eu acho que esse mil de dano, mano, é muito escuro. Eu odeio essa habilidade do Weevil. Eu gosto de usar ela assim, mano. Eu não me recuso a usar os outros decks, mano. De Weevil. Eu só fiz um de Weevil pra fazer a Torre DD, que tinha algumas pedrinhas lá que você pegava dando muito dano no cara, né? Mas mesmo assim, mano, mesmo assim, nem valia a pena pegar aquelas pedrinhas. Agora estamos aqui de novo, já tô com o apitinho, com todo mundo na mão. Mas foi isso aí, ó. Ah, esse duelo aqui teve uma coisa legal, né, mano? Ó, botei no topo do deck. Chamei o cavaleiro. Aí eu te pergunto, por que o cidadão passou o turno e não atacou? Às vezes o indivíduo tá louco no ácido ali, mano. Achou que era o primeiro turno, mas o cara tava com o monstro. É um maluco mesmo, né? Mesmo assim, ferramos o saque, chamamos ele ali, botamos outro da mão pro campo. Sargentão foi tentar fazer uma brincadeira ali e chamou o peritão. Aí a gente descobriu que se tratava de um bastion com esfinge cabulosa, mano. Que loucura, né? Mas cadê que passa pelo meu caçador? Destruiu o sargentão dele. Destruiu o Aiza ali, que era a própria esfinge. Chamou por tributo outra esfinge. Pediu um monstro, mas veio a magia e desistiu. Falou, não vou sair nada daqui, mano. E tinha isso, mano. Eu tô com esses replays aí que não chegaram ao final, que os caras desistem. Porque a maioria das vezes foi isso, velho. Pra poupar tempo, né, mano? No começo eu tinha um preconceito com esses caras que desistem. Eu falava, não, mano, fica até o final. Você pode até aprender ali com duela, né? Você acha que você vai tirar a honra do seu oponente? Não, não. Mas é pra poupar tempo, mano. Os caras aí tão na subida louca aí pra tentar o ranking ramp. Ser pro Krim. Ser pro Krim de Ami Yugi. Então os caras querem ganhar tempo na vida. Desiste logo, viu que não vai ter. Então não tem mais preconceito com isso, não. O cara desiste, tá tranquilo. Só não pode dar aquele desconect que fica 30 minutos aqui, mano. Acabou, acabou, mano. Festacione. De 19 pra 21. Botamos dois ali. Matemática, tá como? Dessa vez não temos caçador na mão. Então. Me atacou. Tá de besta, né? Tá de bestirinha, gladiadorazinha, né? Rapito no topo do deck. Beleza. Viramos ali o nosso cavaleiro. Porque eu poderia chamar ele pela segunda vez. E é o que eu fiz. Mas não pude atacar porque o cara tava aumentando o próprio ataque ali na malícia. Porém, ele só tinha uma defesa. E a gente ferrou o saque dele. Então não veio mais defesa pra ele. O monstro que ele chamou. Viramos pra baixo. Então estamos na tranquilidade aqui, mano. Foi um por vez. Caindo. Olha lá. Agora que veio a defesa, viu. Ele só tinha monstro na mão. Sargentão. Pra negar aquela defesinha dele. Ele usou o Kuna com corrente. Dois efeitos, né? No vídeo lá eu falei que você podia escolher um ou outro. Mas pode usar os dois ao mesmo tempo. Agora eu ataquei. Usei logo o virei um que tava fraco pra ataque. O que tava forte pra defesa. E aí, com uma caixa dada só, a gente destrói dois. Sargentão e mais uma defesa dele. Vai saber o que é aquilo ali, né? Tacou com um e os outros dois diretamente para o abraço. Esse aí não podia desistir, mano. Tava no meu turno. No meu turno os caras não desistem. Quem disse que não, né? Os caras puxam o cabo na internet e vão pra rua correndo sem caminho. E eu tava doido pra botar esse deck pra jogo, mano. Ter agressividade com o Evilzinho. Eu sempre mostro um deck de um Evil perdendo, né? Pra mostrar que não usem esse negócio de burnzinho. A gente usa um de Evil ali com a mesma habilidade. Mas é algo que tem um pouco mais de honra, mano. A gente parte lá pra trocação de tapa. Pega as onça, aproveitando do... Enquanto o nerf não chega, será? Ou tava de outra coisa? Cheio de fusão. Verificação. Já tá com aquele cheiro de... Bestagladeadora. Tomou doisão. Foi dois que ele tomou? Acho que foi dois que ele tomou. Eu não vi quantas cartas ele tava. Mas tava de bexiga. Olha que loucura, mano. Tá de besta, mas tá de bexiga também. Acabou de jogar o próprio controle. O que esse cara queria, mano? Enfim. Tranquei ali. Controlão. Defesinha. Não tem nada na mão mesmo? Vamos pro abraço. Mais uma bexiga. Quer diminuir meu ataque? O cara tava loucaço, mano. Agora atacamos um. Atacamos dois. E agora, ó. A única esperança que ele tinha foi um parasita, mano. Acabamos com o saque do cara. Tomou milão. Tá tudo travado ali. E atacamos. E o Deus do céu. Você viu que a caçadora veio depois, mano. Se ela vem um turno antes, ela ia entrar no campo ali quando o cara saca o parasita. Mesmo assim, deu bom demais, mano. Esse especazão veio pra cima da gente querendo se aproveitar do pré-nerf, rapaz. Cê é louco. Vamos então aqui na platina 2 no Ranked. É, deu uma subidinha com esse deck também. Vamos galopando ali nas ranqueadas. Mas já já, provavelmente eu vou pegar algum deck doido pra testar. Eu testo agora direto na ranqueada. Porque no casual, só tem gente testando coisa de Weevil, de Bunny com o Yugi de saca destino. Nossa. E aí, né que é ruim. Eu venço os caras, mas tipo, não é esses caras que eu encontro depois na ranqueada. Então, fica estranho, mano. Eu faço o deck de um jeito, mas aí na hora de botar pra jogo, então faço tudo na ranqueada agora, mano. O One aí subiu, desceu, desceu e subiu. Então, olha pra isso. Nesse vai e vem, a gente já tá com o quê? Quase passou 70 vitórias. E a gente tá não vivo aqui, mano. Pega azul, nem vi qual era o nome do cara. Tá de reiniciar, mano. Reiniciar. Olha o nerf aí, mostrou pra mim, mano. Tá de gêmeos. Ih, tá de gêmeos. Gostei desse nerf. Gostei desse nerf. E essa infestação aqui, tomou umzinho. Só pra gente saber aqui se citar. É o glitch, grande glitch. Botar o cavaleirão virado pra baixo. Ele tá de gêmeos, mano. Ele vai vir pra cima achando que eu tô de banho, mano. Eu já fiz isso aqui antes. Eu sei o que eu tô fazendo. Mas é aí que vem aquela história. Pego já aqui no pé dele com esse... Esse negocinho ou não? Vou aguardar, mas vou aguardar. Porque eu não sei como é que tá a mão dele e tal. Vai que, né? Embaralho o deck ali no primeiro turno. Nunca se sabe. Ainda bem que eu não usei. Olha quem tá ali. Meu amigo, meu amigo. Na verdade, agora a gente tá sem esse deck. Essa é a carta. Ué. Ah, parceiro. Aí você tá loucaço. Eu embaralhei um só, né? Dá pra ver aqui no negocinho? Quantos eu embaralho? Caraca, o cara tá com gêmeos bambu, mano. Gêmeos bambu. Viremos. Chamamos. Ah, controle. Controle no campo. Agora eu tô com aquela carta ali pra descarte, né, mano? Não pode usar nada. Tá sem curibo. E se ele não tinha carta pra usar antes? Imagina agora. Eu acabei de nerfar o saque dele. É, pegazão. Tá brabo aí a situação, hein? Eu vou fazer uma maldade com esse parasita aí, com o meu cavaleiro, mano. Bambuzão. É, aí, ó. Tá falando. Tá cheio de maldade de bambu ele, mano. Esse cara não tem vergonha. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tô de boa. Tô vendo aí o que você tá fazendo, mas tô de boa. Seu sacador de parasita. Vou achar uma borboleta. Se ele botou no campo ali, quer fazer combo de negocinho, né? Então é isso. Então é isso. Qualquer coisa, eu tô com curibo na mão, controlador. O meu bicho é gêmeos que... Que nega as armadilhas, a magia dele ali. Qual é dessa borboleta aí? Tem mais uso pra ela, não, mano? Você tinha uma supervisão aí? Supervisionar? Não tem quem equipar? Equipe em mim, mano. Eu sou gêmeos. Pode equipar em mim? Não sei. Enfim. Enfim, parceiro. Enfim, meu parceirão. Mil e oitocentos. Aí a gente vai de quinhentos aqui, fica com mil e trezentos, certo? E já, já, já derrota ele, né? Não, ele não tinha curibo antes, mano. Deque de gêmeos não usa curibo. Então vamos pro abraço. Vamos pro abraço. Vamos pro abraço. Salvamos. Vamos dar uma confirmada aqui. Ih, rapaz, o lag, o lag. Não, internet, internet. Não, não tem nada, não. Não tem nada, não. É. Vamos pro próximo aqui, porque esse cara aí nem botou monstro. Mas aí fica estranho. Caraca, tá nervoso aqui o negócio. O cara já tava com a mão tijolaça na mão ali, mano. Aí a gente manda um parasita pro topo do deck dele, mano. Nem precisei usar o apitinho. Eu acho muito roubado, mano. Essa habilidade do Evil, cara. Vocês não tão entendendo. Ferra o saque, bota um bicho fraco no campo e dá mil de dano. Tinha que ser quinhentinho, mano. Na moral, tinha que ser quinhentinho. Mais uma então. O que é que vai dar isso aqui? Essa festa do Evil aqui sendo agressivo, partindo pra dentro. Eu gosto de chamar esses gêmeos viradinho pra baixo. O cara acha que eu tô na maldade ali e tal. Aí na próxima eu já viro pra cima e invoco a segunda vez. Estamos aqui com... É, é, é. Raiz, né? Raiz. Xingling do Japão. Usando Mai. Ah, que seja terreno de caça das arpias. Porque é mais legalzinho. Ó, eu tô usando terreno de caça. E ela tá usando... Ah, não. Os dois tô eu, tá. Botei dois ali no deckão. Mas tá de terreno mesmo. Maneiro. Botou a nada. Deve estar com uma arpia na mão ali e não quer usar. Seria isso? Seria isso? Ela desce e faz uma invocação normal, né? Não é especial não. Então já... Já fiquei meio triste aqui com vocês. Ele vai tentar destruir tudo. Tudo. É que pode chamar esse cara viradinho pra baixo. Mas aí qualquer arpiazinha dele ali pode me ferrar. É, isso mesmo. Eu vou na fé de que ele não fará nenhum mal. Tenho fé. Tenho fé que ele não vai gastar um negócio assim, né? No começo do jogo não. Mas não vai gastar um... Vai gastar ou não vai? Pediu pra ativar, ó. Pediu pra ativar. Então, beleza. Beleza. Isso que eu queria, mano. Isso que eu queria. Pediu pra ativar. Então não é... Então é comporta? Pode ser também, né? Enfim. Mas pelo menos não é isso aqui, ó. Contra arpia. Contra arpia. Acho que é melhor esses dois aqui, mano. Escuta o drenador. Nossa. Tá um lag absurdo hoje. Trocar esse horário que eu tô gravando, mano. Tá pegando com... Olha. Olha. Até agora não foi o meu controle. E meu tempo vai indo. Beleza. Ih. Deu ruim pra mim. É um show de bola, mano. Quando fica com o círculo douradinho assim é porque é a minha internet. Quando fica guardando a resposta, né? Aí pode ser o oponente ou você e tal. Mas esse círculozinho aqui é a minha net. Aqui, ó. Tô testando no Googlezinho aqui no celular. Tá ruim mesmo. É, mano. Como temos afazeres, afazeres, né? Acho que vai ser isso. Caraca, vai ser o meu turno todo, mano. Acaba logo isso da... De conexão aí. Tente de novo que você dá o mais forte. É. Que bonito. Que legal. Que beleza. Obrigado aí. Ó. Pelo menos não deixa acabar o tempo, não. Vamos com honra aqui, mano. Com honra. Que internet que dá honra essa. Bem, mano. Mas a ideia do deck foi passada, mano. Que era o que eu queria mostrar. Só a ideia, o conceito e tal. Mostrar mais no replay, viu tudo em andamento. Queria botar um duelinho maroto ali no mano a mano. Mas, não. Essa net minha aqui só vai atrasar o tempo que eu podia estar fazendo já outro deck aqui. Fazendo esse aqui. Então, vamos lá, mano. Vamos partir pra outra. Esse aqui tá desse jeito. Bom, como a gente pegou o segundo sargentão. Eu posso até colocar no lugar desse cara. Porque esse cara aqui não serve pra ataque. E o efeito dele é mais quando tá dois pra baixo. Então, dois sargentão realmente é. Tem um sargentão no lugar dele ali. A gente loca tudo. De resto, mano. Tá do jeito que tá. Vocês colocam as peças de vocês. Já mostrei a todo mundo que tem uns efeitos ali. Mais ou menos aqui, né. Do nosso caçador. Caçadora, mano. É porque hunter. Em inglês sai pro dois, mano. É caso de hunter pra caçador. Mas é ali, mano. Aquele busto ali. Estranho. Ih, estranho. E aí, é com vocês, mano. Isso aqui eu recomendo. Partir pra frente ali. Partir pra cima de todo mundo com o evilzão. Em vez de ficar lá na defesinha. Queimando. Tacando fogo. Vem, me ataca aqui. Que eu pego o seu ataque aqui. Não pode me atacar direto. Só pode... Ah, como eu dei esses decks. Então, se você for um evil que parte pra cima aí. E sim, tem meu respeito. Tem, mas foi isso aí, mano. Essa ideiazinha que eu queria mostrar. Se vocês tiverem alguma recomendação, manda aí. Alguma melhoria pra esse deck. Fala. E se vocês fizerem alguma versão com as cartas lá que eu mostrei também. E quiser aí mostrar pra gente também. Pode mandar aí nos comentários. No Twitter, no Face. Todo lugar a gente tá aí vendo. Yugizinho aqui chegou no portão. Finalmente vai acabar o sofrimento. Pra quem não tem ataque unido, né, mano. Só ir aqui na porterona que ele tá aqui. Usando chave branca. Como todo mundo, né, mano. Antes era só o Kaiba. Agora tem uns 15 pessoas usando chave branca. E aí todo mundo agora pode ter seu ataque unidão, mano. Melhor coisa pra farm. Eu aqui dele, o meu negócio é mais o mago de brinquedo. Mas é isso aí, galera. Se gostou, deixa aquele like aí. Se inscreve se não for inscrito. Mostra o deck pro amicão aí. Que gastou todas as gemoerras aí no caçador do caos. E no que que eu vou fazer com esse caçador. Não sei se é homem, se é mulher. Não sei se é homem, se é mulher. Então vou botar no deck. Eu não mostro aí. Sempre tem um jeito. E bem, foi isso. Eu entendo nessa. Valeu, tamo junto. Até a próxima.